Olá, pessoas, tudo bem? Aqui é Eliane do canal Não é Fofoca é Notícia. Sejam muito bem-vindos ao canal. E a notícia de hoje falaremos da cantora Simone, que lamenta a ausência de se mar em shows. Muito ruim. Mas antes da notícia, aproveita e se inscreve no canal. Deixe seu like e acione o sino de notificação para quando tiver vídeo novo no canal você será avisado. Então vamos à notícia. Simone lamenta a ausência de se mar em shows. Muito ruim. Simone e se mar não estão se apresentando juntas desde que brigaram publicamente. Se mar decidiu tirar um tempo dos palcos. Simone abriu perguntas nas redes neste sábado. 9. E falou sobre a experiência de cantar sem se mar, sua irmã, que está tirando um tempo para cuidar da saúde mental. A cantora assumiu que se sente sozinha e que é muito ruim. Ela também afirmou que se preocupa com a ausência de Simária dos palcos, já que começaram a carreira juntas e nunca pensaram em se separar. Em meados de junho, a cantora anunciou que daria um tempo dos palcos. O anúncio foi feito em primeira mão, aquém de que Simária pausaria a carreira para cuidar da saúde mental, enquanto Simone seguiria com o show solo. A RSS Produções Artísticas e Entretenimento, escritório responsável pelo gerenciamento da carreira de Simone e Simária, comunica que Simária Mendes, por determinação médica, não poderá cumprir a agenda de compromissos, shows. Em recado aos contratantes e fãs, pronuncia a Simária. Meus amores, cantar é tudo o que mais amo. Mas neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos encontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos. Todos os compromissos da Simone e Simária serão cumpridos pela artista Simone Mendes, diz a nota. Então nós aqui do canal não é fofoca é notícia. Estaremos acompanhando as notícias deste episódio, para deixar a todos bem informados. Deixe uma mensagem de coragem à cantora Simone, e nos aqui do canal juntamente com os fãs desejamos força, e acreditamos que logo tudo estará dentro da normalidade, para as irmãs que o Brasil ama. Bem lembrando que tudo que noticiamos aqui não é fofoca é notícia. E se você gosta de notícia e não fofoca é só acompanhar o canal, e só se inscreva se você não for fofoqueiro.